O maior patrimônio que eu tenho são os amigos. E às vezes você perde por pouca coisa, perde por besteira, né? E quando a gente perde um amigo é assim, é mais do que perder capital. Eu gosto é de não só conquistar, mas manter, cultuar as boas amizades. Que amigo é aquele que bate palmas e dá o ombro para o choro? E isso, Silvio Leita, ao longo da vida, tem tido várias oportunidades de eu saber, puxa vida, como eu tenho amigos. Conquistado muitas vezes nos embates de negociações, de um monte de coisa. Mas quando você estava na mesa para discutir negócio, era negócio. Mas o meu patrimônio de amigos, Alcides, eu não sei quantos por cento foi fruto de relações comerciais. Seja no Grupo Claudino, seja no Grupo Meio Norte, seja como secretário. Tenho amigos na Itália, amigos na Espanha, você entendeu? O Pag Contra eu fiz uma rede de amigos que ninguém acreditou. Amigos, nesse instante veio um aqui, um pequeno comerciante lá do Promorá. Você entendeu? Porque cada um pequeno comerciante daquele era um parceiro que nós nos tornamos amigos. Que eu ia no nascimento do filho, mas que ia no falecimento do pai, no falecimento do avô, que estava sempre junto ali. Você entendeu? Então, você perde por pouca coisa. Pouca coisa. Mas é ruim quando você perde. Ali eu chego a nós, puxa vida, mas por que houve aquilo com fulano e tal? É difícil pedir desculpas, Silvio Leite? Não é fácil. É preciso ter humildade de pedir. Eu peço desculpas. Quando eu acho que eu excedi, passei do limite, eu tenho humildade de ligar e pedir desculpas. De ir lá e dar um cheiro na testa. Um sonho de valsa vale mais do que uma pedra de ouro que você dá na hora de você pedir desculpas. E não custa nada. E não custa nada.